Quem acompanhou aqui a minha plantação de beijinhos, sabe que foi há pouco tempo, né? Aí depois você fica toda feliz, olha a Isa aí, falando oi pra vocês. A gente fica feliz, né, com a evolução, e de repente a gente começa a ver o quê? As formigas. Pra você que ama beijinho, sabe o problema que é essas formigas cortadeiras aqui. Elas começam a destruir todas as nossas beijinhos, elas começam a comer todas as folhas, né? Aqui diminuiu um pouco, porque eu já passei o remédio, eu vou ensinar vocês aqui o que a gente faz. Quando vocês observarem que as suas plantinhas aqui estão com esse problema, né? Aqui elas comeram todas as folhas, ainda estão aqui, ó. Tá vendo? Quando você percebe que isso tá acontecendo, tanto na beijinho, quanto em rosas, né? Em outros tipos de planta, o que você vai fazer? Você vai seguir o caminho delas. Elas estão aqui, ó. E aí você vai achar o foco. O foco aqui tá bem próximo, né? Tem um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui, outro lá. E a gente tem um produto chamado Formilix, que ele é maravilhoso. O que você faz? Você pega o Formilix e vai borrifar na formiga. Observa as formigas que estão entrando no ninho e você borrifa nelas. Quando você borrifar nelas, elas vão entrar no formigueiro. E aí você vai combater esse foco de formiga, tá? Existe um outro tipo que é o granulado. Só que o granulado, você depende que elas pegam esse granulado e carreguem pra dentro da casinha. E às vezes isso demora mais. Então, com o Formilix, você espirra nelas e elas automaticamente não percebem, né? E elas entram lá dentro do ninho e combatem as formigas. É assim que eu faço, pessoal. Se vocês também conhecem esse produto, deixem aqui nos comentários. Se vocês têm um outro método mais fácil também, vocês comentem aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe essa informação com outras pessoas que têm o mesmo problema aí, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.